E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma curiosidade sobre a diferença de pneus, dos lotes dos pneus que a Volkswagen oferece O meu Virtus é um 1819 Highline e ele veio com esse do Wop, ele é esse modelo Sport Blue Response E ele está na medida 205-5017 e as especificações é 89H Eu fui numa concessionária e vou estar postando como foto, eu vi que um Virtus GTS ele tem a medida 205-5017 Só que o índice dele é 89V E também eu vi um Virtus Highline, vou estar aí também mostrando como foto Ele tem as mesmas medidas, é um Pirelli P7 com tamanho 205-5017 e o índice dele é 93V, é um Virtus 2020 E eu achei curioso isso porque eu estou procurando, eu tive um acidente e fez um bolha em um pneu, então estou procurando para substituição Então esse foi o vídeo de hoje, só uma curiosidade, como a Volkswagen pode mudar os lotes Praticamente o mesmo carro vir com lotes diferentes Então espero que tenham gostado e até a próxima